Somente um toque Um toque em Jesus pode resolver toda a situação da sua vida O problema está na gente, porque a gente não acredita que Jesus tenha poder para fazer as coisas E a gente pede sempre duvidando, pede não, acreditando e Deus é o Senhor da história e Ele está agindo sempre Tinha um fato muito interessante, porque Jesus estava em Cafarnaum, que é a chamada cidade de Jesus E Jairo, que era presidente da sinagoga, ou seja, um dos algozes de Jesus Estava ali e se ajoelhou diante dele pedindo para que ele fosse até a casa dele, porque a filha dele estava muito ruim E Jesus, diz a Bíblia, foi com ele No meio desse caminho tinha uma mulher que tinha investido todos os seus recursos na perspectiva da cura Mas ela olhou para Jesus e falou Pessoal, esse cara tem tanto poder, não sei o que Ela conseguia ver em Jesus, o que muita gente não via Mas o que me chama a atenção é que ali deviam ter muitas pessoas carintes, necessitadas de um milagre Mas ela não pensou duas vezes Segundo a lei escrita em Levítico, ela jamais poderia estar em uma aglomeração Porque ela tinha fluxo de sangue, não tinha as coisas que tem hoje para segurar essa onda da mulher Então ela tinha que ficar isolada durante uns sete dias, pelo menos, ou mais um pouco, até se purificar Assim eles faziam E ela poderia morrer apedrejada, mas ela falou Cara, eu não posso perder essa chance de tocar nesse cara, abraçar E aí ela chegou a uma conclusão Eu não vou conseguir abraçar, eu não vou conseguir apertar a mão dele Mas se eu tocar na ponta da roupa dele, eu serei curado A Bíblia diz que aquela mulher em Marcos 5, ela foi entriblando a multidão Provavelmente se rastejando, porque não ia conseguir andando, né? E diz que ela toca na ponta, na orla, na ponta da veste de Jesus Na hora que ela toca, é o toque, a hemorragia parou de acontecer E aquela mulher foi curada naquele mesmo instante Para deixar registrado esse momento, Jesus para a multidão e fala Opa, pera aí galera, quem tocou em mim, né? Pedro sempre, pera aí, Senhor, todo mundo aqui e tal, empurra e empurra Mas Jesus fala, não, mas alguém me deu um toque de fé Um toque de confiança, um toque que eu senti que saiu virtude de mim Olha que coisa maravilhosa E aí aquela mulher, mesmo sabendo que corria risco de ser morta Disse, fui eu quem toquei E Jesus disse, mulher, a tua fé te salvou Aonde você está precisando que Jesus intervenha na sua vida? Eu quero desafiar você, vença os seus medos Vença a multidão de problemas E toque, tão somente nas vestes de Jesus Porque o milagre vai chegar na sua casa Que ele te abençoe Se inscreva no canal Pense Compartilhe o vídeo com seus amigos E dá um joinha